Bem pessoal, aqui estamos nós para mais um episódio do Last of all Skyrim. Espero que estejam prontos para se divertir, não é? Porque penso que isto vai ter muito sucesso, por isso... Preparem-se para o que vem. Uma vassoura, não olhamos nem para a opção, não é? Olá, teabag! 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 Oai! Oai! Você não diz! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu gostaria de ir para o caminho. Vamos ver se eu posso conseguir os inimigos. Ok? Ok? Toca! Muito bem! Olha aqui o machado, não é? Então! Oh! Categoria! Olha para este machado! Oh! Categoria! Oh! Categoria! Oh! Mantorra! Já não abriu a porta! Freeze! Deixa eu jogar o Mantorra! Categoria! Não há jeito de abrir isto de nosso lado! Chefe! Olha o Mantorra correr! Ei! Mantorra! Corre! Mantorra! Estás doida! Eu não tenho nada! Mulher, tu levas uma machinada! Onde estas terras é sobre lá? Chefe da tua mãe! Cuatro! Ai, nossa! Ai, nossa! Para, quieto! Levanta-te, Camelo! Não morrestes, tu! Não morrestes! Que? Já estás a assassinar pessoas sem algo que começaste, pô? Já, já! Já! O que? Vamos ver... Aqui estamos, encontramos uma chave. Vamos ver se vamos organizar. Eeeh... Skyrim. Quase, quase que é isso. Tu atrás de ti amigo. Love is an addiction. Vamos lá abrir a porta não é? Não é, obviamente não é. Vixe, abri a porta e nem tu sabes terra é esta. Cala-te lá, pá. Vamos lá dar chinada nestes camelos. Então... Pera, gosto de ser barrado não é? Como é que é possível? Opa, vou adicionar aqui uma pessoa chamada que há de se rir com isto. Uma gaja? Achas? Achas? Quem? Menos? A gaja já foi convidada hoje. Ai, na minha moral eu tinha stamina. Ai Jesus, quem é gajo? Quem é o gajo? José Salgado não é? Tô a ver o rei do behind the scenes. Quem é que me ligou? Oh meu gandakamel, tá calado que eu tô a gravar o jogo não é? God damnetão, eu já volto a chamada. Deixem só acabar de ver isto, ok? Cala-te tão fácil o burlho. Olha pão, olha pão, olha pão, olha pão nenhum. Olha aí para o Brad. Love is an addiction. Uuuuh, poxa. Não conta. O Humberto está aí. Sexualista. Dan, vamos ir eufim Die 있어요. Get moving! Get Vodka! Desi Vodkas e guster oitboxing em Vasco. Olá! N bricks and calls. Quem és tu? Odaman! Ones guadasprase em Oeco! Dais doido?! Oa molle ta quieta. Não basta uma sarrafada, não é? Está... Executed! Iron Mace... Vou começar a usar isto. Escudo, porque eu também quero isto, não é? Obviamente, não é? Tenderes um bocadinho, não é? Vamos lá ver... Iron Mace... Vai começar com esta merda nos cornos. Out of pick locks? Impossível! Impossible! Impossible! Esta merda estava para aí. Mas é com um pick-nick na testa. Onde é que estás? Onde é que estás pick locks? Estava aqui. Está aqui! E que categoria? É isto. Não quero saber. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Ossos. O paradise do João. Rotate, então... Acabei de fazer aqui o meu Fury Kill, não é? Ai Jesus, não é? Gosto disto, gosto, gosto, gosto disto, gosto disto. Vamos lá, cambada! O Reveillon da TVI! Força nas canetas! Deixem-se das tretas! Olha, o que é aquilo? Que saco! Ninguém! Ninguém! Não estou a gostar disto, não! Já estou a abrir muita porta! Quando porra de chuva? Duas, um cadáver, mas pode ser alguma coisa? Ah, tens pó! Tens gosto de dinheiro! Quanto tempo é que já passou? Vê lá, desde que comecei... Está aí uns 20 minutos. Ai, caralho! Esta merda já deve ter uns 10 gigas de espaço! O que és tu? A tua mãe! De um varão! Quanto tempo é que os episódios de Marcel dinham? 10! Por volta dos 10! Ah, corta-se e faz 2, não é? Vendo! Mas nem sei se apareste! Pronto! Está com lag, não é? A tua mãe é que é uma porca! Tu lembras com o pau e as que queres! Estão! Estás cansado? Paz! Estão, já puxo! Estão, és meu amigo e tens de me bater as porvas! Vamos lá, cambada! Quem é que está para ir escrever? Zé Maria, não é? É lá! Aposto! Estão umas mandas de uma sarrafada por uma de quem, mulher! Está quieta! Está quieta, não é? Eu não gosto de boom, mas pronto! Só vou usar porque estou aqui a filmar isto, não é? Vamos lá usar aqui uma boa! Só por Kiolo! Quem é? Zé, estou a jogar, não é? Eu sei, já percebi! Diz olá ao mundo! Olá ao mundo! Vamos ver, vamos ver! Ai, estás a gravar! Não! Estou a dizer para te cair esta merda! Isto não abre! Como é que queres coberta? Deve ter algum truque! Olha uma alavanca! Olha, boa descoberta! Alguma vez, alguma coisa é útil! Zé, bem-vindo à série Trolling Skyrim! Que esta merda! Que ráplica! Que ráplica! E o João vai em que parte? E o João vai em que parte? Zé, comecei o jogo! Há 10 minutos! Ou 20! O anúncio que o Marcel mandou! Da gás já! Bate com os cornes e o gás... A passar por um lado! E eu mandei isso à cara, mas ainda ela vira-se! És mesmo cego! Olha uma aranha! Fuck you! I hate spiders! Fuck you! Tá quieta! Fuck you! O que é isto? O que é isto? O que é isto realmente? Epá, mas isso é necessário estar de fora tarde! Está a ver? Ai, demónio! Aaaaaaah! Vão morrer! Arrraaaah! A Carmen é tão seca... Que até me dói! Mandei-lhe o video do Aí Nanas... E ela nem sorriu! Ah bem... Spiders every fucking lad! Andas se... E não se me adonaram, putas! Quer dizer, vocês estão todos a dizer até amanhã e ainda ficam por aqui. Eles já disseram até amanhã, não tenho nada a ver com isso. São calúnias. É calúnias. Vamos lá comer aqui, não é? Love is an addiction! Zé, copyright stuff. Oh shit, não! João, vais ter que cortar essa parte. Zé, eu já contei, eu... Ah, ok. Então já sabes que esta parte também é para cortar. Ahn... Noéá! O Noéá tem direitos de ator, dá-se aí, não é? Não, não é, é meu. Não é ou não é? Calma, estou lost. Ah, não, 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 não passei por aqui... É pá, mas o jogo está tão lindo... Zé, Zé, Zé. Skyrim, cai-me, calma. Depois já se fala disso. Ok, está bem, está bem, está bem. Ah, urso! Ah, demónio! Então, entretanto, também vou jogar Slender ou qualquer coisa. Morre! Ai, que merda! Já. Se quiseres gravar, estás à vontade. Ai, 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 ai... Posso gravar hoje no tempo que o João está a gravar? Achas? Isso não convém, porque está meio barulho. Oxe, é isso que eu estava a pensar agora. E também só... João, tu estás a gravar com o Hypercam ou com o Fraps? Ah, é assim que se printa? Como é que se printa neste jogo? Shift. Ah, estás a gravar com o Hypercam ou Shift? Ah, Fraps. Fraps. Ok. Estou a gravar com o Fraps, Fraps, Fraps. Fraps! Fraps, Fraps, Fraps. Uh, Free apps! Fraps, não é Faps. Não é Free apps nem Faps, é Fraps. Fraps. Uiii, olhei o Hyper Skyrim. Uiii. Tu Skyrim, cá vou eu. It's a make-up. The Warrior Stone ability lets you learn combat skills more quickly. Uuuu. 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 Só pensava... Tu guarda. I'm prox. Penseava que estavas a nível over 9000. E tu, no to save, mas eu comecei o jogo novo. Bem pessoal, acabou o episodio. Se gostaram sigam-nos, não é? Até a próxima.